E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um vídeo do FIFA 20 Ultimate, tinha aqui na nossa conta, que foi a conta da série, né, da nossa série de rumo à glória de primeiro dono, sem FIFA Points, e hoje é uma conta que a gente ainda não usa FIFA Points, mas que a gente tá utilizando jogadores comprados no fim aí do FIFA 20 pra gente curtir jogadores que a gente não testou, e no FIFA 21 a gente vai voltar com a série de primeiro dono, então obrigado pelo carinho de todos, todos que acompanham as lives, que acompanham os vídeos, muito obrigado, todos vocês moram no meu coração. Bom galera, não tenho muito mais o que atualizar vocês, a gente não deu uma olhada na lista de transferências, a gente precisa olhar daqui a pouco, somente o Sérgio vendeu, mas a gente tem muita coisa pra ver hoje, porque não teve live ontem, ontem foi meu dia de folga, segunda-feira eu não faço live, portanto a gente tem que ver o conteúdo que saiu ontem, etc, etc. Então, vamos começar pelas recompensas do Squad Battles, porque a gente jogou o Squad Battles acho que uma ou duas partidas só pra fazer missão, então a gente tem um pacote premium de recompensa de jogador por empréstimo, que eu vou abrir agora só pra tirar isso aqui do caminho galera, porque não vai fazer diferença pra nós, mas a gente vai dar uma olhada nos DMS também. Saiu garantia repetível TOTS por um time 82 e nós vamos farmar muito isso enquanto ele tá ativo, quero farmar bastante garantia TOTS por dois motivos galera, a gente já vai olhar melhor esse garantia TOTS, mas por dois motivos. Primeiro motivo, é um time 82 e quando você farma um time 82 ele sai muito mais barato do que se você for comprar os 82 no mercado, porque os 82 estão insanamente caros, então pela chance de você tirar um TOTS bom farmado, e segundo, pela chance de você tirar uma forragem alta, de overall alto, você tirar um TOTS que não é tão bom, mas tem um overall alto e que compense você fazer farmando, por exemplo. Um Thiago 93 da Bundesliga não é um jogador tão bom, tão caro no mercado, mas é um jogador muito útil pra DME, então se você quer fazer um jogador que tá caro, naqueles jogadores lá fixos, o Dembélé, o Ribéry por exemplo, você pode utilizar as forragens que você conseguir, e você vai conseguir se você fizer vários, então o que eu digo é que não tem só a vantagem de você fazer o DME pela possibilidade de você usar o TOTS, mas também pra você redirecionar em outros DMS, de maneira farmada. Então, vamos dar uma olhada nos DMS que saíram galera, ontem saiu o Mazuaco e o 3G, o Aston Villa vai enfrentar o West Ham, e é aquele mesmo esquema, um dos times que ganhar, o jogador vai ficar 95, vai ganhar um upgrade nos stats, se empatar, dois jogadores ficam 9-3, então ganhando o jogador do time vencedor fica 9-5 e o outro não se altera, e empatando, os dois ficam 93. Vamos dar uma olhada na cartinha do Mazuaco aqui, o Mazuaco é o lateral esquerdo, até que no começo do FIFA tinha gente que utilizava ele, mas ele não teve muito destaque, acho que ele não teve informes, então ele ficou somente pela carta ouro, posso estar enganado, mas ele teve um upgrade insano né, da sua carta ouro, 83 de overall com um jogador da primeira ligue, mais 80 de entrosamento, que não é fácil de conseguir nessa formação, essa formação 1-4-2-3-1 aberta é uma formação que tem muitos links, mas é uma carta que, é uma carta boa, 4 de finta, 2 de perna ruim, alta média, que é basicamente o que todo lateral tem, muito bom pace, 89 de visão, 9-3 de passe curto, boa agilidade e equilíbrio, reação e frieza um pouco baixo pra essa altura do FIFA, 11 boas estatísticas defensivas, então como ele já tem boa agilidade e equilíbrio galera, eu acho que eu iria ou de um âncora se você quiser pace máximo, ou de um sentinela se você quiser dar um up legal na força e na combatividade dele, eu acho que são as melhores opções pra ele, âncora ou sentinela. E o Hassan, o 13G, ele tem 5 de perna ruim e 5 de finta, ele teve o up, porque ele só tinha 5 de perna ruim na carta base dele, se não estou enganado, então, alta média, ponta esquerda, 1,79m, excelente pace, boas finalizações, com exceção do posicionamento do ataque, mas um cara que é ponta, meia, não precisa tanto disso, depende de onde você vai utilizá-lo, se você for utilizar ele de atacante é ideal, dá um boost nisso, até que ele tem boa visão, passe curto ok, agilidade boa, equilíbrio reação abaixo, mas o restante dos dribles ali ok, e a parte física só a combatividade que deixa um pouco a desejar, é uma carta interessante, uma carta que eu acho que vale a pena a gente ir de... pra utilizar de atacante, talvez de calibrado, ou talvez de atirador, talvez de atirador, melhor do que calibrado pra atacante, retiro o que eu disse, acho que um atirador encaixa melhor pra ele do que um calibrado, mas tem muitas opções né, o maestro seria uma boa também pra ele, o sniper seria uma boa, o franco atirador pra dar um up na frieza de 5, dar um up no posicionamento no ataque, o problema é que o franco atirador não upa a força do chute, não upa o chute de longe, mas tem muitas opções, acho que é uma boa carta, e vamos ver quais são os requerimentos dele, o mazoaco era um time 83 com 80 de entrosamento, ele é um time 86 com 50 de entrosamento, quer dizer, 50 de entrosamento ajuda muito a baratear o DME, porque você não precisa de muita química, não precisa comprar os 86, 87, 88 caros, mas ainda assim, salgado hein galera, salgado por essa carta, acho que vale a pena também, mas um pouco mais salgado, duas cartas que valem a pena fazer, o Pogba a gente já tinha olhado, a gente vai tentar farmar ele também, tem muita coisa pra farmar galera, então eu não sei se a gente vai dar conta, e a gente vai falar melhor disso também daqui a pouco, o Melhoria 82, 88 e 81 mais continuam, o Garantia Tots, que eu falei pra vocês que é um time 82 repetível, vai ficar por 3 dias, então a gente precisa aproveitar isso aqui, porque eu não sei se a EA vai deixar por mais dias né, então 82 de classificação com 70 de entrosamento, não é fácil de conseguir um entrosamento, mas a gente se vira, e eu acho que dá pra farmar isso aqui tranquilamente por meio do 8288, e a gente vai fazer isso hoje, de resto, eu acho que tem um DME por pack, que a gente não viu, que é o desafio de stacks, então a gente pode fazer o desafio de stacks agora, e daqui a pouco eu volto. Galera, feito o desafio de stacks, passou um pouquinho o over, a gente não tá mandando nada demais aqui, a gente precisava conseguir a química, eu tirei no final das contas o capoei e coloquei esse cara porque eu não precisava, mas tudo o primeiro dono como vocês podem ver, nada demais, nada de extremo valor, podem ficar tranquilos que nada disso aqui tem muito valor, então vamos mandar enviar o elenco, a gente vai ter acho que 2 pacotes pra abrir, então a gente abre agora, desafio de stacks terminado, vamos abrir os packs então, pacote de 2 jogadores ouro raro galera, o primeiro pacote não é telão, vamos esquipar, tiramos ali o São Mouro e o Minamino do Liverpool, ok, ele não serve com química cheia pro time do Liverpool na DME de liga, e esse pacote eu nem vi qual pacote era galera, mas é um telão ou andador, boa, é somente um telãozinho, vamos ver se vem um 8-5, espanhol, atacante 83, ou o Diego Costa ou o Morata, já vai ajudar no time 82 que a gente precisa mandar lá se for necessário, então, bem tranquilo, tá, Morata, esse Sanches é muito útil pra aquele DME, porque o time 82 do garantia Tots pede ponta, então esse cara aqui, a gente conseguindo colocar um atacante, um MC da série A, é extremamente bom pra aquele DME, a gente tê-lo, e esses dois caras vão pra lista de transferências, muito bem. Galera, o primeiro garantia Tots que a gente vai fazer, a gente vai fazer com o que a gente tem no clube, tá, tá no limite já, tudo isso aqui já tava no clube, a gente não farmou nada, porque é bom a gente limpar isso aqui antes da gente começar a farmar, por quê? Porque evita a gente ficar tirando um monte de duplicada, entendeu? Então, vamos mandar, e a gente já aproveita o que a gente tem pra fazer também. Tudo na faixa de 83 até 80, eu acho que vale a pena você mandar pra montar isso aqui, então, farming de 82, 88 é bom, farming de 81+, é bom, farming de liga de times baratos que você quer fazer também é bom, porque você vai tirar jogador 81, 80, então eu acho que é uma maneira eficaz, mas vamos testar, vamos fazer um como teste, já vendeu mais um jogador, a gente colocou o time à venda e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também tudo isso, galera. Ver como é que a gente vai começar isso aqui, como é que a gente vai começar esse garantia Tots. Eu acho que isso aqui vai viciar a gente igual o Icon, galera, então... É andador, acho que todos são. Uhul! É! É! O over é bom? Ah! É um bom jogador, mas o... Ah, tá bom, perto do que poderia ser, tá ótimo. Tá, Didi. Poderia ser aqueles chinês 8-3, 8-4, né? É, tá bom, Mukiele tá bom. Eu acho que é um bom começo. Qual que é o valor de mercado dele que mal lhes pergunte? É, ele já tá, tipo, bem baixo, né? Mas tá bom, tá bom, foi um bom começo, animou, foi um bom começo. Mukiele vai pro clube e vamos começar o farming disso aqui, então. Galera, farmamos 41, 8-2-8-8 pra ajudar nos garantias de Tots. Tudo farmado por meio do BPM, os bronze e os ouro a gente comprou no lance de 350, 400 e no máximo 450. Então conseguimos farmar 41, vamos guardar porque sobrou 4 ouro não raro que são duplicados aqui no cemitério. A gente coloca na lista de transferências, manda 3 que não são mais e só esse cara aqui, o Papadopoulos, que se tornou uma dupe. E vamos então começar a abertura, bora. Torcer pra não ter duplicada, porque as duplicadas são os que complicam um pouquinho, né? O primeiro já é um telão andador, hein, galera? Agora, somente o telãozinho. Ainda bem que a gente já usou, é. Ainda bem que a gente usou no primeiro lá, o Morata. É, a gente pode esquipar o telão, sim. Olha lá, o infarmingzinho andador a gente deixa, né? Qual o over? É 8... Não, o over é bom. Ei, 8-6. Tá bom, chat. 8-3 e 8-6. Isso aqui vai ajudar no farming do garantir e vai ajudar no farming de outras coisas também. Beleza. Forragem ou pi. Olha lá, terceiro telão andador. Rapaz. Ih, olha lá, card especial. Vambora. É o Arons, né? Arons Future Stars. Ele é 85. O bom é que ele é Primeir League lateral, tá bom. Quando ele lançou, ele era bugado, chat. Ah, mas não veio nenhum 82. Ih, rapaz. De novo, card especial? Oh, 88. Vamos, Brasil. Agora que precisa de 8-2, não vem, tá vendo? Agora só vem coisa boa. Tá bom. Aqui continua assim. Olha lá, não veio 82, chat. Tá bugado o negócio. O cara é despeitado, bugou. Só vem coisa boa. Ih, rapaz. Oh, 85, Emerson. Essas cartas são tudo, tipo, 10 mil moedas, mas é tudo forragem pra DM, é, entendeu? Bom, bom. Buffaram os 8-2, 8-8, é? Sim. A gente só tava tirando 82. Olha lá, não veio um 82. Tá buffado demais, chat. Quando for tela ou ouro, a gente esquipa, tá? Até porque quando a gente esquipa, vem 85. Quer ver? Apreciem. É, pelo menos não é o Morata de novo. Olha lá, veio o primeiro 82. Vamos torcer por um 82 bom. Ponta esquerda, lá, o Zoiar Zabal. Coisa assim, bastante utilizável, chat. Ih, rapaz. Mas o Rugani que eu tenho é negociável. Tá bom. O Rugani é bom. Pelo menos é uma dupe negociável. Voltou pra lista o Rugani, chat. Olha lá, tela ou andador. Vambora. Somente telão. Esquipemos. Sem duplicada e negociável. E aí? Ajuda nós. Tá, o Haller. É, o Haller não é legal porque é atacante e não tem muito valor naquela formação lá dos pontas. A gente precisa dos MC, lateral, zagueiro e ponta. Atacante é o que tem menos naquele time. Então, o que a gente menos precisa é de atacante. Olha lá. Esse também é um 83 Man of the Match, certo? Vamos ver. É, ou isso é bom. Tá vendo? Ponta esquerda, 83 da Premier League. Isso é bom. Isso é o que a gente precisa naquela formation. 8-2. 8-2 bom, e aí? Tá bom. Meio é bom. Premier League tem 3 meia naquela formação. 3 MC, né? Meio é legal. Boa! Card especial de novo. Vambora! Argentino! É o Ocampos! Vamos! 88! O bait do Messi! 2-8-8. Vambora! Aí sim, my friends. É que aqui não poderia ser o Messi porque é um 8-2-8-8, mas ele é conhecido como o bait do Messi, entendeu? Por isso que eu falei. Mas esse eu já sabia que não era. Se fosse um 81 mais, aí o negócio ia ficar complicado. Aí no 8-2-8-8 a gente já sabia, gente. Olha lá. Pedro é excelente. Tá vendo? A gente já formou os 3 ali em cima da Premier League. O ponta esquerda, o atacante e o PD. E o Pedro ainda puxa link pra espanhol de outras ligas. Então, muito bom. Olha lá. Agora a gente vai ter que montar um, galera. Porque já veio o Madison de novo e eu não vou descartar ele. Vamos tentar montar um Garantia Tots com ele. Galera, montamos aqui um Garantia Tots com a duplicada do Madison. Como a gente tá meio que obrigado a usar o Arons pelo link que ele dá, pela química, a gente desceu o overall de outros jogadores aqui. Então, usamos 80, uns 81. Beleza. Vamos mandar. Vamos guardar a duplicada do Madison que a gente tem e vamos continuar abrindo. Os packs do 8-2-8-8, que a gente ainda tem em 29 pra abrir. Vamos lá. Beleza? Vai pro clube o Madison. 82. Vamos esquipar. Torcer por um 8-2 legal pra dar química. Bauman não é muito legal. Goleiro. É. Só tem um goleiro. Goleiro e atacante é sempre o pior naquela formação. Porque o goleiro sempre, né, vai ter um, mas o atacante naquela formação tem um só. Então tem que torcer pra tudo menos goleiro e atacante. Somente um telão ouro. Vamos esquipar. Beleza. O Pizzi é excelente. Porque ele é um MD. Só não sei se tem muita gente na faixa do 8-2-8-8 pra linkar ele. Mas já é alguma coisa. Telão andador de novo. Somente telão. Esquipemos. Ó, o Sigurdsson é bom porque ele é meia. E eu preciso de três ali meias. Bom. Telão andador de novo. Vamos lá. E aí? Somente telão. Tô esquipando todos os telões ouro, galera, pra gente poupar nosso tempo, beleza? Uh, boa Teng. Excelente. Boateng linca no Bauman. Muito bom. Zagueiro alemão da Bundesliga. Excelente, galera. Strong link ali no Bauman que a gente tirou. Tá. Nada de andador. Esquipamos. Porque a gente precisa muito de química. Tá. O Tadget é bom pela posição. Se a gente tirasse o blind, seria melhor ainda. 182. Beleza. Tá que ele é fico. Tá que ele é fico. Ele tá especial. Ele tá tots, né? Não dá pra tirar ele. E o Promis também tá tots, então... Biglia. Biglia não é ruim. Tá. Vamos esquipar que não é telão. One mata é bom. Mais um central ali da Premier League. Telão andador, galera. Vamos esquipar. Haller é legal. A gente não tirou ele de novo. Vamos lá. Vamos lá. Informezinho andador. Vamos ver se vai vir 8-4. Espanya. Ele é bom. Ele é muito bom. E é um overall alto, né? Não, 84. Mas ali é excelente. Pra formação a gente precisa de lateral mesmo. Tem poucos laterais. Vamos lá. Vamos lá. Somente telão. Esquipamos. Coisa boa. Ponta esquerda. O Earsabal. Ah, Lukaku 85 tá ótimo. Estamos farmando forragem não somente pra fazer garantia tots, como pra fazer outros DMS também, galera. Vamos esquipar esse 82. Pode ser um 83 porque é o CL. Gi-Hu. Eu já tenho o Haller, mas o Gi-Hu dá pra descer o overall como atacante da Primeira Liga. Muito bom. É, eu esquipei o telão andador. Não acredito. Vai ser 88 agora, chat. Só porque eu esquipei. Ah, não. É ótimo porque o Bender dá strong no Boateng que dá strong no Bauman. Excelente. Uh, o que é isso? Essa chuva aí no... Alemão. Goleiro de novo. Fall over. Uh, 8-6. Esse já é forragem pra coisa maior. Excelente. Man of the Match, é. É o famoso Fantinha. Bas, doce, chegou. Mas ele é negociável. Boa. Ele é negociável. Vamos poder continuar abrindo aqui, galera. Outro telão ou andador. É um informe, mas é somente um informe telão. Fazio é legal. Zagueiro. Strong Link no Biglia que a gente tirou, que é argentino da Série A. Muito bom. Já tô meio que fazendo o time aqui de cabeça, gente. Telão ou andador. Esquipar esse telãozinho. Tá, o Pise a gente tirou duplicado e negociável. Vamos montar mais um, então. Galera, feito mais um aqui, garantia TOTS. Tamo economizando bastante coisa. Porque não precisa do overall muito alto. Então tamo usando 75, 78. Que a gente tinha tudo no clube, tá? Tudo conseguido no farming. Então vamos mandar. E vamos guardar a duplicada e negociável do Pise. E já temos dois montados aí de garantia TOTS, né? Farmados. Vamos lá. Somente telão. Vamos esquipar o telãozinho ouro. Tá, o Sarab é uma boa carta pra CT. Meia espanhol do PSG dá bons links. Ok. Tá, esse é só o 82. Podia vir aquele Ander Herrera, né? O Perfect Link ali no Sarab. Essa é bom. A Giroud de novo. Isso aqui é uma máquina de Giroud, chat. Máquina de campeão do mundo. Tela é um andador. Vamos lá. É um andador em form. Que over. Qual que é? Oito beia, né? Zapata 86. Esse é forragem pra outras coisas. Muito bom. Vai pro clube. Mais 11. Vamos lá. Só o telãozinho ouro. Vamos esquipar. Ah, o Blind pode vir. Tá vendo? O Blind não tá TOTS não, mano. Ele é TOTS no FIFA 19. Falei pra vocês? Já dá um strong no Tadity que a gente não usou no outro time. Excelente. Ui, formizinho. Vem o Bender de novo. Já que não é andador. 83. Nossa. Austríaco da Inglaterra 2. Esse vai ser punk de linkar, chat. O Blind tá TOTS, mas ele não tá nos packs como o TOTS. Acabou de vir o ouro dele, chat. Bacabu é muito ruim de linkar também. Não dá, chat. O campo não gosta. Só o 82. Ele foi TOTS, mas não saiu de novo? Então, beleza. Então, acabou a confusão. Caramba! 4, 82 sequência, hein? A EA viu que o negócio tava muito fácil e já baixou o pack weight. Fez assim, colocar a manivela ali, ó. Agora só vem o 82, velho. Mas o Pedro é excelente. Muito bom. Já dá um strong link ali no G-Hook que eu preciso. Nice. Telão andador? Não, dá o 82. Agora eu quero o Eerzabal. Por favor. É, o Savit e o mod ele ia vir. Era inevitável, chat. O Savit nunca falta. Ele vem sempre. Ih, rapaz. Olha lá. Ih, não é andador. Caramba. Ih, ucraniano. No good. É, o liga ucraniano é difícil de linkar. Mario Gun. É, o Mario Gun. Você não veio também ainda. Só o 82, velho. Mano. Um 82 que link aí, por favor. É desses que eu preciso. Boa! É isso aí. Tá bom. Navas tá excelente. Última aqui, hein, galera. Dos 82, 88. Somente telãozinho. Vamos esquipar? Tá. Cacilhas monstros. Vamos tentar montar mais um, galera. Galera, mais um montado aqui com as coisas que a gente tirou. Tá no limite. A gente tentou ser o máximo proveitoso possível pra guardar os caras que dão química pras próximos, né? Então, beleza? Tá no limite. Feito. Vamos mandar. Mais um montado, galera. Tá no limite. 70 de entrosamento. Tudo conseguido também por meio do farming aí. Vocês podem ver. Vamos mandar. Beleza. Galera, conseguimos montar mais um comprando, acho que dois jogadores. A gente comprou por 2 mil o Rubem Dias e por 4 mil e 100 o Coates. O resto é o primeiro dono. A gente precisava da química, né? Tá no limite também. E os 82 estão tudo caros. Conseguimos aí farmar 5 depois daquele que a gente fez. E ainda tem forragem 8, 8, 8, 6, 8, 5 que a gente tirou no 8, 2, 8, 8, que eu não botei aqui que nós vamos mandar em outro lugar. Então, excelente. Farming muito positivo. Vamos abrir esse 5 aqui. Só duas cartas compradas pra montar esse 5. Então, muito bom. 5 garantia tots agora, galera. Vamos lá, ver qual vai ser isso aqui. Pô, podia ser o Opara, né, mano? Calma! Calma! 86. Não tá ruim. Podia ser um cara 83. 84, sei lá. Começamos ali com o Hamid. Beleza. Tem mais 4. Tem mais 4, gente. Valeu, Heitor, pelo sub. Seja bem-vindo à família, parceiro. É, não. É uma duplicada inegociável. Eu tenho ele já. Valeu, Matheus, pelo resub. Tinha que ser o Ziyech. Valeu, Matheus, pelo resub. Seja novamente bem-vindo à família, parceiro. A gente vai ter que fazer um DME com ele, chat. Porque eu não tenho mais... Eu não tenho como resgatar mais do cemitério. Eu não consigo dar com o Excel. A gente vai ter que fazer um DME com ele. A gente vai ter que fazer tipo um Icon com ele. É. Vamos lá fazer, vai. Galera, vamos fazer um Icon com ele, então. A gente decidiu usar dois dos Icons Prime que a gente tem. Você vê, um deles não está nem aí por química. Mas é só para a gente manter esses caras no clube. Porque foi a maneira mais eficaz de montar isso aqui. Mas a gente poderia ter mandado o Lukaku, o Ederson, o Mukiel e o Hamid. Mas está tranquilo. O importante é que a gente vai mandar o Hakimi, que foi uma duplicada. Está no limite. Tudo primeiro dono. Vamos mandar. Ederson no Leno? Vocês querem que bote o Ederson? Ah, para guardar o Tots? Tá, tá bom. Ederson no Leno. Beleza, está feito, chat. Obrigado aí. Tamo junto. Vamos mandar agora. Vai, meu filho. Vamos. Eita, nós. Tá, é... Tchau. Beleza. A gente tem um Icon para abrir no final dos Garantia Tots, galera. Vamos guardar o Hakimi que a gente tem com as partidas que ele jogou. Beleza, vai para o clube. Vamos lá. Mais três Garantia Tots e um Icon. Vamos lá, e aí? Ainda bem que o Over é alto. É o que eu falei. Vale a pena, porque o Over é alto. E a gente tem ele negociável. Agora a gente tem ele inegociável. A gente manda para a lista, entendeu? Mas é negociável o que a gente tem. O Over é alto, valeu a pena. Farmado, entendeu? Mesmo que não vem coisa muito top, se o Over é alto, cara... Farm é o pin, entendeu? O melhor jogador do jogo, chat, veio. O Super Sub da comunidade. O Grande Adama. Vamos lá. Já valeu a pena, já. Excelente. Muito bom. Hunter, né? Ele tem que botar caçador, sim. O último agora, galera. Vamos lá. Depois a gente abre o Icon. É o cara 84, né? Fechou com chave de ouro. Mas foi bom. Eu acho que valeu a pena, chat. E agora nós vamos abrir o Icon. E vai vir o fenômeno. Vamos embora. Foi. Foi. Por favor, seja o Maldini. Qualquer coisa eu já tirei daí. Não, na verdade eu não tirei o Nesta ainda. Obrigado, Iei. Eu tinha esquecido. Agora eu já tirei o Baresi duas vezes. Já tirei o... Quem é o outro? O Canavaro duas vezes. E eu tirei o Nesta agora. Só falta o Maldini. Que coincidência, cara. Logo o Maldini não vem, né? Que coisa. Galera, deu duas horas da tarde. Vamos dar uma olhada no conteúdo que a Iei mandou pra nós, então? A gente colocou os caras à venda. Nem todos venderam. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então o Pulisit ganhou. Incrível. A gente tinha votado nele, né? 94. Teve um up bem bom. 4 barra 4. Alta média. Eu acho que ele era 3 de perna ruim, né? 99 de aceleração. 95 de pique. Lógico, 99 na carta. 9,7 de posicionamento no ataque. 9,1 de finalização. 9,9 de força do chute. 7,7 de chute de longe. 9,7 de visão. 9,8 de passe curto. 9,9 de agilidade de equilíbrio. 90 de reação. A frieza bem baixa. Eles não deram um up tão alto assim na frieza. A frieza dele já era bem baixa, né? E não tem força e não tem combatividade. A carta não é ruim, mas o chute de longe dele precisa melhorar e a frieza precisa melhorar. E eu acho que pra melhorar chute de longe e frieza ao mesmo tempo, não tem, né, galera? O atirador ele aumenta a frieza? Não, né? Porque o franco atirador que dá mais 5 de frieza não aumenta o chute de longe. Então eu acho que você não consegue upar chute de longe ao mesmo tempo que a frieza. Eu posso estar errado, mas... É uma boa carta. É uma boa carta. Não é uma carta ruim, não. E 9,4 de overall por um elenco. Dependendo do overall que for aqui, você pode fazer como forragem também, né? Hum, um time 85 por um jogador 94. Forragem, obviamente, que não é. Um jogador 94 no mercado é muito mais barato do que um time 85. Mas não é um preço tão salgado a ponto de você falar, pô, não vale a pena. O que quebra é esse entrosamento, né? Enfim. Saiu mais alguma coisa, galera? Eu acho que, de certa maneira, vale a pena somente se você for utilizar mesmo um jogador. Saiu mais alguma coisa, galera? Saiu... Vai ter mais uma votação, então, né? Porque tem o DME da votação e do token. Tá, o EBIT já tava, já tava. Tá, então vamos voltar pra aparecer a votação na tela, beleza? Indicados da Bundesliga. Escola 3, beleza? O vencedor receberá uma melhoria temática de estatísticas. Beleza, o mesmo texto. Vamos ver quais são as opções aqui, galera, da votação. Então, votação do calor do verão da Bundesliga. Hum... O St. Juicy e o Luke Bacchio já tiveram cartas temáticas de evento. O Delany, eu não lembro. O St. Juicy teve aquele screen dele? O Luke Bacchio teve aquele foot, mas caríssimo. Pensando em jogador bugado, todo mundo vai votar no St. Juicy. Porque a carta prata dele já tem 82 de ritmo, né? E... Só que ele é alta média, o que não é ideal pra zagueiro. Eu sei que o melhor zagueiro do jogo, na minha opinião, que é o Ramos Tots, é alta média. Mas é que ele compensa isso com estatísticas boas, né? O Luke Bacchio... Sei lá, não tenho muita empolgação com ele. Média baixa. Agora, o Delany poderia ser uma carta boa. Porque linka jogadores do Borussia, né? Uma carta bem completa, alta, alta. Se eles dessem um upgrade bem distribuído pra ele, ele poderia ser aquelas cartas que tem bastante mais em game stat do jogo, né? E ele é alta alta e ele seria 4 barra 4, creio eu, né? 1 metro e 82. Não são opções tão maravilhosas, mas pelo fato do Luke Bacchio já ter tido um foot, mas do St. Juicy já ter tido um screen, eu vou de Delany. Mas não são opções tão maravilhosas assim, galera. E vamos dar uma olhada então no DME? Vamos fazer o DME pelo pack e pelo token. Galera, feito o DME do votação do calor do verão, não sobrou muita coisa pra gente no clube. Então a gente precisou usar algumas coisas aqui, 8-2 e tal. Mas bem tranquilo de fazer. Nada demais, de muito valor também. Uns raros a mais do que precisava, mas era o que a gente tinha. E esse cara a gente comprou por 650. Beleza? Vamos mandar. E vamos abrir o pack, além de ter mais um token de draft. Beleza? Concluído o conjunto. São dois packs. Um pack vai vir o token e o outro pack vai ser um pacote normal. Vamos abrir o token de draft primeiro, galera. Beleza? Vamos guardar o token. Mandar isso tudo pro clube. Isso aqui com o Excel. Maravilha. E agora o ouro premium de jogadores. E só corrigindo, galera. Eu falei pra vocês que o Delaney não tinha carta especial. Ele tinha um headliner aí que eu nem lembrava, tá? É telão ou andador. É andador em forme. Mas eu não me lembrei do Delaney. Então foi mal. Qual que é o over? É o Ayose Perez, né? Ele é 8-4. Beleza. Famoso andador 84. Mas pode ter coisa boa atrás dele também, né? Mas tá bom. Eu acho que por esse cara ser negociável, vale até a pena a gente vendê-lo. Ou dar quicksell. Provavelmente vai ser o quicksell. Ele não vende a 12 mil, então eu vou dar quicksell nele já pra fazer as moedas, galera. Não tem por que segurar ele no clube. Negociável a gente faz as coins, né? E beleza. Só fazendo um tourzinho então, galera. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que venderam. A gente vendeu os jogadores do clube, né? Que fizeram o passado e presente do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo tá um pouco difícil de vender. A gente já tá sempre listando o mais barato do mercado, mas ninguém tá comprando ele. Pelo menos no nosso, ninguém tá comprando. Não sei se depois que a gente lista, tem gente listando o mais barato. Mas a gente tá tentando vender e o Raul hoje tá tentando vender. A gente vai perder uma boa grana nesses caras, mas não tem como porque todo o mercado tá caindo bastante. Então não tem muito o que fazer. Mas essa foi a lista de transferências. E em caráter de objetivo, vamos só checar. Eu até falei pra vocês que a gente ia tentar fazer todos os objetivos da temporada. Mas agora, como eles lançaram essa questão dos TOTS, do Garantia TOTS, e tem um hype de sair Garantia de Icon Moments, eu conversei com o meu chat e tá todo mundo assim esgotado de gameplay. E ninguém quer me ver jogando Rivals pra vencer 25 partidas de Rivals em quase agosto do FIFA 20. Todo mundo prefere curtir os menus e se preparar pro FIFA 21. Aí no FIFA 21, que não vai ter mais essa curtição dos menus, esses garantias e etc tão cedo. Aí a gente se dedica mais a gameplay pra gente evoluir também, porque no FIFA 20 já tá no final, ninguém mais liga. Então eu acabei falando que a gente ia tentar, mas vai acabar não rolando. A gente não vai pegar todo o XP, porque saiu depois essa questão dos Garantia TOTS. E foi isso que saiu de conteúdo, né galera? Saiu mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não saiu nada. Galera, a gente montou um draft e ganhamos aqui a final no 3-4-3. E o mais engraçado é que, em game, a gente não conseguiu linkar o goleiro na zaga. Então a gente precisou fazer uma improvisação, que a formação que vocês estão vendo na tela ficava o Agüero como atacante, o Agüero TOTS, vocês já vão ver melhor, na zaga, com 4 de química, e o Owen, que também é atacante moments na zaga, como icon pra alingar o resto. E a gente ficava só com um zagueiro, que era o Van Dijk e o Ederson no gol. E em game, a gente utilizava o Renato Augusto como terceiro zagueiro, e o Acherb e o Van Dijk. Então o Acherb a gente colocava do banco no lugar do Owen. Enfim, deu a vitória, a gente conseguiu jogar bem até com o time. Foi impressionante, mas eu não tava esperando que a gente conseguisse a vitória desse draft, porque o draft ficou bem ruim mesmo. Mas como ficou? Ficou o Ederson aí em game, o Van Dijk era o 9-2, o Renato Augusto Tots, a Acherb Tots, o Messi o 8-9-4, o Rashford Tots, o Bruno Fernandes o 8-9, a Agüero Tots, Garrincha Moments, o Sanry Moments e o Best Moments. O que ajudou foi o ataque, porque o ataque ficou muito bom, mas na defesa a gente teve que segurar as pontas. Mas, enfim, mais uma vitória do draft aí pra nós. Foi 3x0, 3x2, 1x0 e 2x0. Vamos ver que packs vamos receber. Um pacote ouro e um pacote de 50 mil. Ok, é uma das recompensas ali intermediárias. Nem ruim, nem a top. Então, mas o pacote de 50 mil tá ótimo. O Cristiano Ronaldo vendeu, é, sim. Vamos abrir o pacote ouro então, galera. Beleza, veio um 81 que não é ruim. Atirador, vamos dar quicksail nisso aqui. Vamos ver nesse pacote de 50 mil quem vamos tirar. Pacote de 50 mil moedas, galera. Até lá o andador, hein? Opa! É Tots. Vambora. Negociável ainda. Epa! É, ele vale alguma coisa, o Mariano? De qualquer maneira, o 90 tá bom. Será que ele é preço de forragem, gente? Eu sempre falo isso, mas... Talvez ele não seja preço de forragem. E o Partey 88? Excelente. Valeu muito a pena o draft. Vamos ver. Não, não. Ele é forragem. É totalmente preço de forragem. Nem vale a pena vender. E o Partey também... É... Deve ser preço de forragem, hein? São forragens mesmo, galera. Excelente. Veio o Oyarzabal Biglia. Foi um bom pack. Muito bom pack. E vou mostrar pra vocês também, galera, que o Cristiano Ronaldo vendeu. Então a gente foi ali pra 6 milhões e 569 mil moedas. E... Vendeu também o Raul. E vendeu também o Courtois. E mais algumas coisas aqui da lista de transferências. Beleza. Muito bem, galera. Chegamos também, galera, ao nível 9 das temporadas. Então temos um pacote Ouro Premium Jumbo 26 com 26 itens pra gente abrir. Vamos abrir? Esse é inegociável. Mas se vier alguma coisa boa, né? Ouro Premium Jumbo 26. Vamos lá. Não é telão. Vamos esquipar. Tá. O Nathan Ake. Um outro 80. Um goleiro 8-2 que é legal. Ouro não raro. Tá. Nada demais aqui. Vamos fazer a troca disso aqui rapidinho. Ganaram mais um ídolo Prime, então. E estamos usando o Nesta que a gente acabou de tirar. Eu poderia usar o Lukaku, mas tava difícil de dar a química com o Lukaku. Então eu troquei um 9-2 por um outro 9-2. Porque o Nesta não tem muito... Aí o Lukaku fica pra próxima caso a gente queira usar. Tá rolando um... Meio que um burburinho de que pode haver um Garantia Ídolo Moments. Saindo nesse FIFA em breve. A gente não sabe. Então temos dois dias restantes do Garantia Ídolo Prime. Estamos usando forragens que a gente conseguiu hoje ainda. No farming dos Garantia Tots. No drafting, tudo. Então é isso. Não tem muito mais o que falar pra vocês. Tudo, primeiro dono, nada comprado. E... Vamos lá. Mais uma abertura. Não vai ser caçada. Eu não tô fazendo mais caçada. Eu tô abrindo diretamente. Vamos lá, galera. Será que finalmente vai dar bom? Nos últimos dias, dá bom assim de verdade? O cara... Embaçado. O cara tipo de... Sei lá. Mais de 4 milhões? Não tem muitos que são mais de 4 milhões. Mas tem alguns, né? Tem que acreditar até o fim no coração das cartas, galera. Uma hora dá bom. Foi. Cliquei. Vamos lá. Vamos lá, Yeezinha. Manda aquela bandeira linda pro tipo Elé. Faltava o Raji, chat, pra nossa coleção. Faltava ele. Eu sabia que uma hora ele viria. Não tinha jeito. Tava faltando ele. Se fosse caçada, já seria logo uma das primeiras bandeiras, entendeu? Não tem jeito. Já podemos falar que tiramos o Raji, tá vendo? Tiramos todos os ruins, praticamente. A gente tirou o chat. O Raji nem ruim ele é, né? Ele é mediano, digamos assim. Dizem que o Raji Baby é melhor que esse Prime. Nossa, ele é menos de 100 mil moedas. Caramba, não é uma carta tão ruim. 4 barra 4, média baixa, é um pouco ruim. Tem status ok. Não entendo por que essa carta é tão desapreciada, digamos assim. Se é que existe essa palavra. Mas... É óbvio, não é uma carta de milhões. Mas também não é uma carta pra menos de 100 mil, no meu ponto de vista. Acho que é um Arkham que poderia ter um valor a mais. Mas enfim, tiramos ali o senhor George Rajiv, um grande jogador do futebol romeno. Galera, parte de FIFA por hoje foi só, então. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.